Unte em farinha e forre com papel manteiga uma forma retangular de 28 cm de comprimento, 18 cm de largura e 5 cm de altura. Rale 8 espigas de milho no ralador fino. Passe por uma peneira grossa com a ajuda de 200 ml de leite. No final, coloque mais 200 ml de leite até passar a maior parte. O líquido deve ficar bem grosso, como no vídeo. Misture 300 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga e uma colher de chá de corante de cozinha. Bata até formar um creme liso e esbranquiçado. Vá colocando os 4 ovos de 2 a 2, batendo sempre. Com a batedeira ligada na velocidade 1, coloque 50 ml de óleo em fio e continue batendo. Adicione a esta massa 2 colheres de sopa de amido de milho e maizena e 1 colher de sopa de erva doce. Misture. Agora, adicione a metade do milho ralado e mexa. Coloque a outra metade e mexa novamente. Por fim, acrescente 200 gramas de queijo minas meia cura ralado. Misture delicadamente e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora ou até dourar completamente. Misture delicadamente e leve para assar em forno pré-aquecido. Misture delicadamente e leve para assar em forno pré-aquecido. Misture delicadamente e leve para assar em para asas. Misture delicadamente e leve para assar em dejec spinoza com amido de ilusão. cloakroom. Mistureструкzlich incosamente. Misture delicadamente e leve para assar em para assar em para ass GLOB. Misture delicadamente e referee agrante beam cepem se verifica возigma pesane paralelo malo sem típigos. Obrigado.